Fala galera! E que Tom Cruise ultrapassa sempre o limite quando o assunto é cena de ação, isso já sabemos. Mas nas gravações de Missão Impossível 7, o próprio Tom Cruise disse que realizou a cena mais perigosa de toda a sua carreira. Faltando pouco mais de um ano para chegar aos cinemas, o marketing de Missão Impossível 7 já está começando. E durante a entrevista para a revista Empire, Tom Cruise fornece detalhes da cena de ação potencialmente mais perigosa que ele já fez. Na entrevista, Cruise revela os detalhes da cena de ação em que ando de moto até a beira do penhaço. Abre aspas. Se o vento fosse muito forte, ele me jogaria para fora da rampa. O helicóptero filmando a cena foi um problema, porque eu não queria cair com força naquela rampa em alta velocidade e ser atingido por uma pedra. Ou se eu partisse de uma maneira estranha, não sabíamos o que iria acontecer com a moto. Tive cerca de 6 segundos depois de sair da rampa para puxar o paraquedas e não quero ficar preso na moto. Se eu fizer isso, não vai acabar bem. Inicialmente, essa acrobacia parece inofensiva em comparação com o que Cruise fez antes na franquia Missão Impossível. Ele havia se pendurado em um arranha-céu, pendurado em um helicóptero e se agarrado à lateral de um avião, entre outras cenas, ao longo dos anos. Também é importante notar que essa não é a primeira vez que ele vai estar andando de moto na franquia. No entanto, como o autor apontou, haviam muitos fatores externos que poderiam ter tornado a sequência um desastre mortal. Além disso, a transição perfeita da moto para o paraquedas adiciona uma camada significativa de complexidade. E aí, ansioso para a estreia do próximo Missão Impossível? Coloca nos comentários e não esquece daquela ajuda que é mega importante. Curte o vídeo, assina o canal. Pegue 04, viva o sonho aqui!